Tardes silenciosas de Lindóia Quando o sol morre tristonho Tardes em que toda a natureza Veste-se de um véu de sonhos Baixos arvoredos murmurantes Ateno e brisa ao soprar Enche-o dos sonhos meus Não sabes tu como é Sublime contigo sonhar Longe, lá no horizonte calmo As nuvens se incendeiam Num incêndio de luz Vibra e se exalta a minha alma Na sensação que a seduz Um plangente sino toca Chamando a prece todos Os que ainda sabem crer Então te sonho e creio Beijar tua linda boca Para acalmar o meu sofrer Um plangente menos Vem, anjinho meu amor Vem gozar, vem fruir desta vida Pois desaparece a dor Ao sofrer destas brisas, querida Nestas tardes divinais Sem querer se expande o coração Quem nunca amou sente em si Brotar o amor de uma paixão Tarde silenciosas que lindóia Quando o sol morre tristonho Tardes em que toda a natureza Veste-se de um véu de sonhos Baixo os arvoredos murmurantes Da tenue brisa ao soprar Anjinho dos sonhos meus Não sabes tu como é Sufri-me contigo sonhar Tarde silenciosas que o sol morre tristonho Tarde silenciosas que o sol morre tristonho